e sauda a todos na paz do senhor jesus mais um vídeo aí é que aconteceu comigo em 1993 e isso eu vou contar porque é uma experiência muito profunda até por sinal eu estava congregando numa igreja certo e aí eu tinha um evento para para fazer uma espécie de um era um ensaio tinha que fazer é aquele ensaio não podia faltar e eu há uns dias atrás é daqueles dias ali eu tive uma visão de deus que eu tinha ido orar na casa dos irmãos e eu temi né eu saí antes do período da oração certo que eu vi uma irmã arrebatada eu temi fui pra casa e deus me deu uma visão de né da madrugada que naquela casa estava cheia de anjo beleza fiquei contente né com a visão né e daí depois irmãos balfredo saiu antes do horário de terminar a vigília o que que houve senão eu temi eu pensei que tinha algum recado para mim eu tava alguma coisa lá eu podia estar impedindo a oração de vocês não fredo que nada você não tava me pedindo nada não era contigo o recado o recado era uma pessoa lá aquela pessoa estava afastado da palavra de deus afastado da igreja né então beleza e naqueles dias ali eu subi um dia no caso melhor dizendo no dia do ensaio não me lembro se era uma sexta-feira sábado ou um domingo acho que era um sábado era para fazer um ensaio né um saio e eu peguei e não fui no ensaio não quando eu cheguei no ônibus ali subi no ônibus o irmão disse assim alfredo vamos lá para o casamento do irmão tal assim assim onde se tá vamos deus falou comigo na hora sabe que o convite era de deus eu não tinha dom de assim de de línguas estranhas mas eu tinha discernimento quando a pessoa falava eu sentia se era de deus ou não e eu fui ah com certeza não não perdi tempo não fui e era no sarandia certo era longe era outra congregação outra igreja outro ministério mas o que é importante você ouvir a voz de deus e eu ouvi eu fui certo fui cheguei lá de um irmão cabecinha branca né casamento ministrou a palavra sobre o casamento bai eu me alegrei né meu deus falou sobre alianças do casamento o amor entendeu beleza gostei né aí tá vamos para o segundo salão salão um era a igreja né viu a cerimônia do casamento né o salão dois era a janta certo aí eu fui lá tô sentado lá no fundo daqui a pouco aparecer um irmão lá cabeça um cabelo bem cheinho assim né meu cabelo cheinho tal igreja deles lá né e eu me entregou uma revelação que eu nunca mais esqueci glória a deus entregou uma revelação de dois dons que eu estava buscando de deus dois dons certo e que deus estava entregando para mim né que ele ele ame o me dá aqueles dons aquela revelação né era certeiro e ele disse assim para mim eu nunca esqueço olha irmão e tu não diz que não porque eu sei quando deus me revela falou bem assim né nunca mais esqueci né a revelação que aquele irmão me entregou nem sei o nome dele era um evangelista que ia lá na jardim renascença e me entregou aquela revelação sobre os dons do espírito santo e aí na hora da da janta certo tinha bem pouquinho alimentação assim né mas eu já tava saciado entende eu já tinha recebido a minha refeição ali era foi espiritual glória a deus então como é importante é você ir no casamento as pessoas que não dá importância mas cada casamento você vê algo diferente certo você pode estar num casamento e receber um milagre receber uma revelação receber uma benção de deus né então é muito importante isso tá eu tô contando essa experiência porque eu fui mais que um casamento certo mas sempre vi um mistério diferente né e ali foi é que eu recebi uma revelação né coisa que é difícil você tá numa festa pensa bem pensa bem eu era uma festa casamento daí eu com eu pensei barma jesus quando ele foi o casamento ele transformou a água em vinho né entende então é algo tremendo então muito importante certo e eu achei por bem fazer esse vídeo aí porque tem pessoas assim que não tem nem ideia né do casamento espiritual casamento na direção de deus até recado até revelação você recebe viu sendo que o casamento abençoado espiritual né aquela foi um casamento abençoado deus proporcionou eu ia para um ensaio pensa bem um ensaio do evento né mas deus me direcionou para mim para lá tá bom e deus abençoe vocês e fique na paz o senhor jesus tá e aí e aí